Boa noite pra você ligado na Globo, chegamos com mais a partir de agora, jogo de ida das oitavas de final Atlético Paranaense Flamengo, times prontos, escalar temperatura, aí o gesto nobre, o abraço do anfitrião, o Thiago recebendo o novo técnico do Flamengo, Santos é o goleiro, o Jonathan começa na lateral direita, Lucas Halter, o garoto de 19 anos, começa entre os titulares ao lado do Léo Pereira e o Márcio Azevedo ao lado do banco de reservas, com um treinador diferente pra trazer força ao Flamengo pro restante da temporada Diego Alves é o goleiro e capitão, Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caes, o Jean-Pierre Lima é o grande comandante auxiliado pelo Daniel Bins e pelo Lúcio Bierstoff, Pita Anderson Taronco, começam as oitavas de final pro Atlético Paranaense Flamengo, vamos junto Vitinho bateu na primeira trave, a bola vem desviada, olha o Bruno Henrique, chamou pra dançar, cruzou na primeira trave e passa pelo Arão, Vitinho pega a sobra, perdeu o pé de apoio, bateu pro gol Vem bola cruzada pelo Arrascaeta na primeira trave, Marco Rubem dá outro Esparte afastou momentaneamente, Bruno pega a sobra, Rony dominou, fez o giro, bateu prensado em cima do Léo Boa bola do Nicão pro Cirino, tocou pra trás, bola dividida, não vem pro Rony, afasta a defesa do Flamengo Por dentro, Cirino, limpou o Cirino, bateu prensado, Rony pega a sobra e toca sobre o gol Futebol na direita sugere, batida fechada, é assim que ela vem, na boca do gol, tira Rodrigo Caio E acelera, Coejar chuta bem, prefere o passo pro Gabriel, de pico ele tentou, tira mal, Gabriel cabe o chute com a canhota, Gabriel e o Santos Marco Rubem, com o corpo projetado, Gabriel à frente, da última linha de zagueiros ali do furacão Impediu pro lado esquerdo e trazer o Arrascaeta por dentro, e aí deixar só o Gabriel como centroavante Por quê? O Flamengo tem pro gol, ajeita, pra quem vem de trás, Arão dominou, bateu, o Santos pega Bola rolando, você ligado na Globo em todo o Brasil Atlético Paranaense, Flamengo, duelo rubo como zagueiro Tá lá pra defender, Nicão, bateu, bola rápida na segunda sábio, ele o gol! Léo! Gol! Sobe o hino! Fica frontal da grande área, Arrascaeta levantou o Santos, veio estranho pra Bola Mengo Cirino saiu na cara do gol, Cirino reclama de pênalti Vamos pro jogo, aponta Daronco Agora o René toca no pé do Cirino E por isso é pênalti, o Cirino erra o tempo da jogada Pegar fogo E aí, Daronco, tela dividida A direita Toda aí Anderson Daronco, no VAR Aponta, falta para o Flamengo Falta para o Flamengo Falta do Marco Rubem em cima do Rodrigo Caio nessa jogada aí Na disputa, saiu o Santos Gabriel, bateu! Gol! Sobe o hino! Dois do Flamengo O Bruno tá confiante Arrmão, chute Demorou demais esse Diego Alves faz a defesa Lança rápido E o Bruno tentou Faltou o pé esquerdo pra ele Toca pro Beberton Ribeiro Levanta a cabeça Olha o Bruno na segunda trave Limpou de letra Bateu pro gol! Pegaçando No jogo, um gol pra cada lado Bola batida do Rony na segunda trave Léo Pereira toca pra fora Vora gata Vora gata